Perde a bola, vem o alto da ressurreição, tem a chance do primeiro gol, gol, é, do alto da ressurreição Rouba a bola, vem o promora, Ítalo, pênalti, Ítalo pra bola, bateu, defendeu, perde o pênalti Cobrando tiro de canto, bola chega no João Vitor, levou pra perna direita, o chute, gol, é do promora, é no fundo, devolveu, deu certo, não é uma cação do Darlan Tem a grande chance do alto da ressurreição, abraçou, gol, é, do alto da ressurreição Diego, Leno, perdeu, tá, é só ele o gol, vai ficar fácil, gol, é, do alto da ressurreição Tchau Tchau Tchau